Este fim de Dean Gray, a mutante mais poderosa de todas. Voltamos à Terra de Ruínas, ou Terra 9591, onde as coisas acontecem de maneira mais horripilante. Terra essa onde Nick Fury é acusado pelo Capitão América por comer carnes de humanos. E onde em seus encontros com Phil Sheldon, Nick Fury conhece a Ruiva Mascarada. Essa Ruiva Mascarada se apresenta com o nome de Dean. Dean fala pra Nick Fury que ela é capaz de fazer coisas melhores do que qualquer um por apenas 20 dólares. Dean Gray, nessa realidade, é uma garota de programa. E quando Nick Fury questiona Dean Gray sobre a sua idade, Dean Gray responde a Nick Fury que ela é tão velha quanto ele precisa. Que Fury, apontando uma arma pra Dean, fala, duvido. Com um único disparo fatal, Nick Fury dá um fim à vida da jovem Mascarada Ruiva ali mesmo. Essa realidade não é mostrada em nenhum momento. Dean Gray é capaz de usar poderes psíquicos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL